o que já jogou no fim de semana, aliás, daqui a pouquinho tem Rádio Esportes Debate e claro, vai ser um dos temas, Cruzeiro vencendo mais uma em casa, vencendo dessa vez na Arena Independência, cem por cento como mandante, é o melhor mandante da competição, emersão Pansieri, as primeiras do Cruzeiro, um abraço, bom dia Pansieri. Um abraço pra você também, Cirilo, bom dia pra quem acompanha o Rádio Esporte da Itatiaia, daqui a pouco já batendo boa tarde já, né? Também pro nosso Léo Figueiredo, Simões, todo mundo que tá ligado na Itatiaia, eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair, Betfair é time grande e está nos maiores campeonatos, Cirilo, foi bom você tocar nesse assunto de aproveitamento em casa, como mandante, são sete jogos e sete vitórias e aí o Cruzeiro somando vinte e nove pontos na Série A do Campeonato Brasileiro, são dezesseis jogos, um jogo a menos, né? Em relação a algumas equipes porque aquele duelo contra o Internacional não rolou ainda devido àquela tragédia no Rio Grande do Sul e o Cruzeiro tem vinte e nove pontos, subiu uma posição aí na tabela, agora quinto colocado, vai fazer esse duelo no fim de semana, no sábado, às nove horas da noite em São Paulo contra o Palmeiras e pra essa partida, o Cruzeiro já iniciando os trabalhos hoje à tarde na Toca da Raposa, então tem treino marcado pra hoje à tarde, terça também na parte da tarde, quarta, quinta e sexta de manhã e depois os atletas viajam rumo a São Paulo para esse duelo sabadão, então, às nove horas, como eu mencionei, contra o time palmeirense e para essa partida, vamos ver ao longo da semana algumas situações. Vamos lá, a primeira situação do Barreal, que deixou o campo com uma certa dor, um incômodo, joelho, coxa, mas parece que não é nada muito grave, né? Então, vai passar pela reapresentação normalmente e aí tem um trabalho regenerativo que é normal de prática do departamento médico com os atletas. Então, um caso que já tá mais ou menos que resolvido. O Marlon, ele continua fazendo tratamento por conta do problema no ombro, né? O ombro do Marlon que o tirou dos dois últimos jogos e aí é um tratamento intensivo de manhã e de tarde, mas o Kaique vem jogando muita bola, né? Inclusive foi escolhido melhor em campo pela nossa equipe nesse último confronto contra o Bragantino. Então, Marlon, vamos ver se vai ter condição de viajar pra São Paulo. Se não, fica pro jogo do Juventude. Uma questão importante que eu até coloquei na manchete, Cirilo, e vai trazendo mais opções, vai abrindo o leque de mais possibilidades, é o Wallace. O Wallace que não foi a campo no duelo do Independência, ele ficou de fora desse confronto e para esse duelo contra o Palmeiras, vamos ver, né? Vai ter uma semana inteira aí de trabalhos, pra que ele possa se condicionar, não é só a parte física, é entendimento tático, é o trabalho com o Seabra, são os conceitos que ele vem pedindo ali com a comissão técnica também do Álvaro Martins, pra ver se ele tem condição ou não de viajar pra esse confronto. Mas vale ressaltar que no duelo contra o Bragantino, estrearam Cássio no gol como titular, Matheus Henrique e Lautaro Dias, ou seja, essas caras novas, Cirilo, toda essa expectativa do torcedor eh de ver esses jogadores novatos, ela vai passando porque eles vão fazendo as suas estreias, Cirilo. Boa, Pansieri, e tem um detalhe, né, Simões? Essa necessidade das estreias, essa essa talvez uma aceleração que pudesse acontecer pra que esses caras estreassem, tá sendo com um pouco mais de calma porque o time tá vencendo, né? O time tá bem, quinto colocado do campeonato brasileiro, então talvez o processo seja um pouquinho mais respeitado por isso, Té Simões. Ah, sem dúvida, o o Cirilo, é, eu acho que ninguém imaginava, né, de que o o Cruzeiro ia fazer uma campanha desse tamanho, né? Eu acho que mais do que a campanha, né? Porque às vezes, muitas vezes, às vezes ganha, o futebol apresentado pelo Cruzeiro é muito convincente. A gente não consegue pegar, a gente consegue pensar assim, uma atuação ruim contra o Criciúma no segundo tempo, ou, mas os jogos em que o Cruzeiro, ah, o o clássico contra o Atlético, e eu acho que só, acho que passou daí, você não consegue ter atuação ruim no Cruzeiro. Algumas derrotas justificadas por expulsões, contra o São Paulo e contra o Bahia, em jogos em que o time era melhor em campo, né? Uma derrota pro Flamengo, em que o time jogou bem. E chegou a jogar até melhor, então, é, é, essa situação que o o o Cruzeiro vive, né? Dá ao Ceabra a tranquilidade de ir lançando esses jogadores. E aí eu acho que esse era o processo ideal. Você abra, conquistou o processo ideal pra colocar os reforços em campo. Tinha cenário melhor, Léo, pra colocar esses reforços em campo aí aos pouquinhos, a partir dessa abertura de janela do último sábado? Não, tinha não. Não tinha, até mesmo porque, ah, ah, tinha, se fosse líder do campeonato, ok. Mas tá quatro pontos do líder, então, não, não tinha não, Cirilo. E se a gente for pensar, eh, o que o Cruzeiro tem hoje é uma palavra que é definidora no futebol. O Cruzeiro tem consistência. O Cruzeiro se encontrou, o Cruzeiro deu liga e isso é difícil no futebol, tá, gente? É difícil mesmo. Quantos times a gente já viu ruírem, sucumbirem com grandes jogadores, mas porque não conseguia se ter um coletivo. O Cruzeiro dá sobra de coletivo. Então, o craque do Cruzeiro é o Matheus Pereira, mas o Cruzeiro tem um cara que faz a diferença no banco de reservas e ele precisa sempre ser lembrado o que o Fernando Seabra tem feito nos jogos do Cruzeiro é de é de vital importância porque o Fernando Seabra ele não criou uma maneira do Cruzeiro jogar e essa maneira dá certo, não. O Cruzeiro consegue se moldar a cada jogo de acordo com o adversário. O Cruzeiro fez um jogo contra o Grêmio jogando no Rio Grande do Sul muito diferente do jogo contra o Bragantino aqui em casa, mas muito diferente porque o Grêmio joga diferente do Bragantino e o Fernando Seabra conseguiu montar um Cruzeiro pra ganhar do Grêmio lá e conseguiu montar um Cruzeiro pra ganhar do Bragantino aqui e o Bragantino inclusive tem uma maneira bem peculiar de jogar. É um time que tem uma marcação muito pressão, né? Quando ele disse ele disse isso na entrevista coletiva que ele falou o Bragantino nem é um time que joga e deixa jogar não e eu concordo com ele o Bragantino não te deixa jogar. O Bragantino adianta a marcação com cinco, seis, sete jogadores no campo de de ataque e os zagueiros jogam na linha do meio campo. E aí é preciso que você trabalhe a sua saída de bola com muita qualidade, serenidade, com alternativas pra que saiu dessa marcação, cê tá com o bote armado e foi assim que ele ganhou o jogo. O Cruzeiro sabia exatamente o que fazer contra o Bragantino e isso tem sido mostrado em jogos que o Cruzeiro ganha aquele empato até mesmo quando ele perde, mas que ele sabia o que fazer. O único senão que eu não consigo ver nisso foi o jogo com Criciúma, mas nos outros jogos, o que fazer contra o Flamengo, o que fazer contra o São Paulo, o que fazer contra o Grêmio, contra o Bragantino e isso traz um poder coletivo muito mais forte do que técnico, que é o que ele começa a ter em mãos. Eu não vou adiantar aqui, mas no debate eu tô ávido pra falar que o Lucas Silva não é mais titular do Cruzeiro, que isso foi necessário dez minutos, porque o Matheus Henrique vai jogar, entre outras situações. Então, ele está ganhando uma coisa que ele não tinha, opções de qualidade mais técnica do que as que ele tinha e o Seabra tem mais um elogio que é muito merecido. Todo o grupo do Cruzeiro, tirando o Matheus Pereira, o William, caras que a gente já sabia de muita qualidade, ele evoluiu todo mundo. Todos os jogadores do Cruzeiro estão valorizados pelo trabalho dele. Todos os jogadores, jogadores que eram medianos passaram a ser bons, jogadores que eram bons passaram a ser ótimos, como é o caso, por exemplo, do João Marcelo. Foi citado, foi quem, professor? Foi o Alê Oliveira que citou da mesa redonda ontem e colocaria o João Marcelo na seleção do campeonato, porque tá jogando muito o zagueiro do Cruzeiro. Então, olha só, Matheus Pereira e o William já estão na seleção de todo mundo. Se o João Marcelo é mais um, três jogadores na seleção de um campeonato tem vinte times, meu irmão? Um elenco que era mediano, o trabalho é muito bem feito. Muito bem feito, sem dúvida. Siga a panciaria. Sigo sim. E aí, Cirilo, por isso que o Cruzeiro vai fazendo também essa entrada dos atletas de forma também progressiva, né? Com o que eles estão rendendo dentro de campo, o que eles estão mostrando dentro de campo nos treinos, porque há uma expectativa, mas há um trabalho que vem sendo feito muito bem feito, né? Consolidado com os outros atletas, não é colocar a turma nova que chegou e esquecer de quem tava lá. Não é assim, né? Não 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 dá certo isso, então tem que ter muita calma, muita paciência e essa minutagem, o Léo comentou o jogo aqui, viu? Uma entrada boa de Matheus Henrique, de jogadores de qualidade, essa equipe do Cruzeiro, o Lautaro também se doando muito, né, Léo? Entrando numa disposição. Jogando muito mais marcando do que atacando, porque o Bragantino cresceu ali na reta final do jogo, ele voltou, foi importante principalmente em bolas aéreas, quando o Bragantino começou a chuveirar a bola lá. Então, é dentro dessa linha, então, para esse duelo contra o Palmeiras, outros atletas que podem, né, ser utilizados, vamos ver, o Caio Jorge tava no banco, não entrou no jogo, né? O Caio Jorge que ele pode fazer esse lado, o Léo pediu, mas não teve ali, é, a entrada, é, no jogo, pode ser que tenha aí essa estreia fora de casa no duelo contra o Palmeiras. Jonathan Jesus, jogador também que não foi relacionado para o confronto, como é que vai ser essa estreia do zagueiro, pelo menos no banco de reservas, é jovem ainda, né? Tem um potencial enorme, né? Na imprensa eh cearense também dizem que é um jogador que vai crescer muito no cruzeiro. Agora, um atleta em especial, o Fabrício Peralta, esse, além de não tá no BID, é uma situação diferente. Esse aqui é um pouquinho mais de tempo, de paciência, ele tá com uma descompensação física, uma descompensação muscular e não vai começar os trabalhos por agora. Então, é um jogador que precisa passar por essa pré-temporada, fazer um trabalho também no departamento de saúde do cruzeiro, pra que tenha um atleta à disposição. Então, esse vai demorar mais um pouquinho, Cerelo. Perfeitamente, Emerson, Pancieri, vejamos, né? Jogo bom no fim de semana, inclusive. Aliás, ô Pancieri, curioso, né? Porque a gente tá falando muito do cruzeiro nesse grupo aí dos primeiros colocados, esse meio de semana ainda temos a conclusão da rodada dezessete, muita gente ainda vai jogar, justamente esse Palmeiras, né? Que vai enfrentar a equipe do Botafogo na próxima quarta-feira, às nove e meia da noite, é um confronto direto. Imagine só o cenário de um cruzeiro indo a São Paulo, vencendo um Palmeiras, e aí entra de vez na briga das primeiras posições, né? O cruzeiro tá na, tá em quinto lugar nesse momento, mas como destacaram aqui os amigos, cruzeiro está a quatro pontos da liderança, que é justamente desse Botafogo adversário do Palmeiras no meio de semana, e nesse campeonato cheio de jogo, devendo pra lá, pra cá, o cruzeiro tem, ou teve, ao longo da competição, um número inferior de jogos que os seus concorrentes diretos. Nesse momento, ele tem dezesseis jogos, só o Bahia no G6 completou dezessete rodadas, e justamente perdeu no fim de semana, pensando em classificação, é um cenário altamente positivo desse cruzeiro também, e com confrontos diretos, isso pode ficar ainda melhor, né, Pancir? Sim, com certeza. Agora, só pra eu fechar essas informações também sobre os reforços, Cirilo, dentro dessa linha também de calendário, porque tudo isso tá sendo olhado, né, e o próprio Seabra falou desses dez jogos em trinta dias, é muito jogo, né, um atrás do outro, tem até uma matéria no nosso Itatiaesport.com.br, assinada pelo Piu, foi uma fala do Seabra, dizendo que os jogadores que estão chegando agora pro cruzeiro, eles fazem sessões, não só dentro de campo, mas sessões fora de campo, com coaching, eh, tiram dúvidas, né, em relação a sistema de jogo, entender função, coordenação, setor, como que ataca, como defende, então assim, é um trabalho muito bem organizado, porque muita gente, eh, acha que isso não acontece, né, e aí, isso no futebol também é algo muito normal para esse entendimento de como é o trabalho que vem sendo conduzido pelo Seabra e todos aqueles que compõem a comissão técnica do cruzeiro, eu falei em nome de Betfair, lembrando, hein, que na Betfair tem apostas grátis, toda semana você pode apostar também e quem sabe ganhar aquela grana esperta, vem pro jogo, vem com a Betfair, Cirilo.